Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para vocês, mais uma banda nova e... É de Portugal, cada nós! Metam português! Exatamente, desta vez vamos ter o pé roto, com o single sangue, é verdade, é uma banda de braga, exatamente, e é do álbum Turmento, que saiu a infância. É de Fevereiro, deste ano. 10 de Fevereiro, fiz-me que foi 10 de Fevereiro, sim. Exatamente. Ora, isto também é uma parceria do Portal Metal. Exatamente, uma indicação deles, um abraço para eles. Pessoal, obrigado, já, um abraço. Pessoal, pronto, sem isso, pé roto, estamos ansiosos, mais uma banda portuguesa, nós estamos a gostar da nossa jornada pelo metal português, porque não conhecemos nenhuma das bandas, infelizmente, somos uns totais nesse sentido, estamos agora a descobrir e estão a ser excelentes descobertas, grandes bandas. E vai ser mais uma, pé roto. É isso mesmo, por isso, pessoal, pessoal de Portugal, juntem-se aqui à malta, malta do Gê, e do mundo inteiro, pá, por isso, subscrevam o canal, e com força, e... e esmolguem o sininho, e deixem likes, pô, vocês sabem que vocês ajudam sempre a divulgar e aqui a dar motivação aos Zés também. Exatamente. Zés, vocês também são Zés, por isso, ajudem os Zés. Vamos ouvir-me, estou curioso, pá, vamos ouvir-me, estou curioso para ver o que é isto. E espalhem a palavra do Zés. Família e amigos, pá, pessoal, espalhem-me pelo pessoal que quiserem. Toda a gente. A nada. Vamos ouvir-me, Zé. Vamos ouvir-me. Vamos, pé roto. Vamos embora. Estamos de volta, com o vídeo, pé roto, e a música... Sangue. Ok, logo no tormento. Logo no tormento. É, pronto, estamos ansiosos para mais uma banda portuguesa. Será que eles cantam em português? Como o nome é português, nome da banda, vamos ver, não é? Mas parece que sim, é parece que sim. Fiquem com essa dúvida agora, quando ouviram o nome da banda, porque... Será que eles cantam em português, ou não? Tá, e atenção, da indicação do portal metal, já me disseram para nós ter assim, um cheirinho para ver de baixo, xista, mais xista. Então, pessoal, vamos aqui pôr isso aqui, como deve ser. Atenção, sempre desculpa, vamos começar. Vamos lá. Vamos com o vídeo. Vamos com o vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 No altar da bestilha Música 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 era este grunge mais dark que era mais lento estás a ver aí pesado faz-me lembrar esse estilo o género deles é de o género deles eles dizem que é do metal eu percebo que é metal sim mas pronto faz-me lembrar aquele tipo de sonoridade já de algum tempo atrás e é algo bom, não estou a dizer que é mau pelo contrário, é algo bom, excelente pronto, fez-me lembrar um bocado disso e a letra está excelente e as guitarras também estou a gostar muito o Nelson velho e o Vasco grilo sério estou a gostar as guitarras heavy e o Batista acho que gosto muito da guitarra elétrica pesada e o Batista também o Tiago Martins estamos a gostar bastante de todos vocês nós não somos músicos experts não sei de que são, mas estamos a adorar a banda, estamos a gostar da música mesmo está a ser uma boa surpresa não estava à espera deste estilo deste género também não faz-me lembrar mesmo o grunge o grunge mesmo sem aquilo o old school grunge mesmo faz-me lembrar faz-me lembrar o old school grunge sempre foi uma cena que era nunca foi considerado metal mas estava mesmo lá naquela linha que os para estava muito perto do considerado metal e isto eu percebo que é ok mas é é a nossa opinião vá mas estamos a gostar da banda atenção muito bom é o outro muito bom a sério acho que é uma banda também vamos continuar a pesquisar mais sobre eles e ver mais material sobre eles porque estamos a gostar se quiser acrescentar mais alguma coisa vamos continuar a gostar vamos continuar aqui a música está-me a surpreender vamos embora 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal